Negra, é a raiz do conhecer, divina fonte do saber, inspiração dos bambas atuais. Salve, o mestre estável e o contador, nesse festejo de esplendor, a nossa escola em fantasia hoje é griô. Salve a todos os griôs, chegou a nação, chegou a nação. Relângua! O saber é joia rara A essência da vida eu sou Região da missão de amor Jucuto, Guaraná, Benito, Ojecriou Contador Um contador de histórias sou eu Da negra arte vinda de alemã O invisível, o invisível Na prosa solta fala viva se contar Oba, chante, aduncia Contagia, faz sonhar O mal de histórias de niame Aduncia, abre a porta pra toda a magia se espalhar Lua, cheia, ba, oba A piqueira que clareia a mãe África Eu sou verso, reverso, aprendiz e professor Sou os olhos da coruja, negro, sábio, sou o criou Sou de curar, sou de curar e de vencer Da paz que emana, o Ilê Aê Sabedoria e resistência E meu eterno agradecer A negra Laurinda do Cachambo A mãe menininha do Tanto Ar Hoje eu sou com louvor O guardião da história negra É agraído conhecer É agraído conhecer Divina fonte do saber Inspiração dos nomes atuais Salve O mestre sabe o contador Nesse desejo de amor A nossa escola em fantasia já criou Saravá Saravá Colofé O saber É joia rara A essência da missão A engenhar missão de amor Jucuto, Guaraná, Avenida, Oje Grio Saravá Colofé O saber É joia rara A essência da missão A engenhar missão de amor Jucuto, Guaraná, Avenida, Oje Grio O contador O contador O contador de histórias sou eu Isso Da negra A divindade além mar O invisível, invisível Na prova solta fala viva sem contar O baixante anuncia Volte a dia Vai sonhar O quadro de histórias em mim Anuncia que a porta Pra toda magia se espalhar Lua cheia Lua cheia Lua cheia Lua cheia Lua cheia A alegria que clareia a amor A África Eu sou verso, reverso Aprendiz e professor São o sonho da coroja Nem do estado eu sou o criou Lua cheia A alegria que clareia a amor A alegria que clareia a amor Eu sou verso-reverso, aprendiz e professor, sou os olhos da corujá, negro sabe eu sou o criouro, sou de curar e de vencer, da paz que emana, o Iléaê, sabedoria e resistência, e o meu eterno agradecer. A nega Laurinda nunca chamou, a mãe menininha dos cantos, hoje eu sou, com louvor, o guardião da história negra, negra, é a raiz do conhecer, divina fonte do saber, inspiração dos bambas atuais, salve! O mestre sabe o contador, nesse festejo de esplendor, a nossa escola em fantasia hoje é criouro, saravá, colofé, o saber é joia rara, a essência da vida do sul, a engenhar a missão de amor, jucuto, guaraná, venido, hoje é criouro, Saravá, colofé, o saber é joia rara, a essência da vida do sul, a engenhar a missão de amor, jucuto, guaraná, venido, hoje é criouro, Saravá, colofé, o saber é joia rara, a essência da vida do sul, a engenhar a missão de amor, jucuto, guaraná, venido, hoje é criouro, A nação chucuto, guaraná, venido, hoje é criouro, obrigado!